Oi gente, na sessão de hoje aqui do Equilíbrio por Dentro, nós vamos conversar com André e Manuela. Eles são proprietários do escritório Lacerda Castro e Silva Arquiteto, são parceiros da Equilíbrio Construtor há muitos anos, já projetaram vários prédios para a gente e o mais recente é o Mindset Sucesso de Vendas aqui em Manaíra. Mano, André, obrigada por toparem estar aqui conversando com a gente hoje, é um prazer recebê-los. Obrigada também pelo convite, nós adoramos. E o tema de hoje aqui no Equilíbrio por Dentro vai ser essa grande tendência que a gente tem percebido dentro do mercado imobiliário, da construção civil e da arquitetura para os compactos. A gente vem percebendo como a nossa cidade vem se reestruturando, como o grande, o volume de apartamentos compactos vem crescendo e eu convidei os meninos para conversar um pouquinho sobre esse tema aqui com a gente. Mano e André, como é que vocês percebem, né, vocês são, o escritório dos meninos é em Recife, né, não é aqui em João Pessoa. Como é que vocês percebem aí em Recife, assim como a gente tem percebido em João Pessoa, esse movimento, né, para o crescimento dos apartamentos compactos? Bom, Natália, a gente tem notado que isso é uma tendência não só de João Pessoa ou de Recife, mas é uma tendência no Brasil e até do mundo mesmo, porque buscando uma qualidade de vida melhor para as pessoas hoje em dia, todo mundo quer estar perto dos centros, dos locais, dos seus locais de interesse, na verdade, né. No caso, todo mundo quer estar perto do seu trabalho, quer estar perto da escola do seu filho, supermercados, os seus pontos de interesse em si. E para que isso aconteça, os terrenos estão cada vez mais escassos nas grandes cidades. Com a escassez de terrenos nas grandes cidades, a gente nota que, para que isso aconteça, para que isso aconteça de uma forma até mais democrática, para que mais pessoas consigam morar perto de onde precisam estar, as pessoas têm que morar em prédios, e cada vez mais a gente tem reduzido a área dos prédios, justamente para poder fazer com que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de benefício, que é muito bom para as cidades de hoje em dia. E para vocês, assim, como arquitetos, gente, qual é o grande desafio de você projetar um apartamento compacto, né? A gente sabe que quanto menor o espaço, mais difícil para o profissional de arquitetura pensar nos espaços, para que eles sejam igualmente confortáveis, funcionais. Qual é o principal desafio, assim, para vocês? É, nosso escritório, ele projeta em duas escalas, né? Então, assim, a gente está acostumado a projetar em duas escalas. Tanto a arquitetura do edifício, como também a parte de interiores. E projetar nas duas escalas oferece para a gente um benefício grande na hora que está projetando. Porque a gente já está projetando hoje uma escala maior, o macro, que é o edifício, mas já pensando no conforto do usuário, na experiência que ele vai ter lá na frente. Quando o edifício ficar pronto, quando ele adquirir o apartamento dele, como que ele vai viver ali, como que ele vai morar ali. E a gente precisa levar em consideração vários pontos na hora de fazer isso. Quais são eles, né? Então, a gente tem uma área menor para trabalhar, mas a gente pode se beneficiar de grandes aberturas. A gente pode se beneficiar da estrutura do edifício, da localização e do posicionamento dos pilares, das vigas, para facilitar o trabalho do arquiteto de interiores. Nós também, nosso trabalho, lá na frente, né? Para facilitar tudo isso. Então, grandes aberturas, varandas ou com gradis que possibilitem a entrada do exterior, do visual externo para a parte interna do apartamento. Os pilares, como que facilita o posicionamento dos pilares? O que é que isso tem a ver? Uma boa estrutura, já no início, né? Um auxílio dos engenheiros que a gente tem. O que é que a gente faz? Permite com que a gente personalize mais, com mais facilidade, cada apartamento, cada unidade para o usuário final. Então, isso aí é uma coisa também bacana. Um exemplo que a gente fez recentemente, que foi um case bem de sucesso, né? Da gente que foi, inclusive, para Equilíbrio, foi o Mindset, lá em Manaíra. Que a gente conseguiu fazer vários apartamentos, justamente porque a gente diminuiu a área deles, então a gente tem apartamentos menores. Só que eles têm tantas outras qualidades que fazem com que essa história dele ser menor e não seja visto até como um benefício. porque a gente conseguiu fazer uma espécie de gardens lá, que são varandas com áreas descobertas. Então, algumas unidades têm umas varandas descobertas, outras com uma área maior descoberta. Então, que remete... Tem esse benefício, né? Tem esse benefício e remete até ao jeito brasileiro de morar de casa. Porque você tem uma área descoberta de um apartamento de 50 metros quadrados, isso é um privilégio que poucos têm, mas que, com a arquitetura, a gente acaba conseguindo fazer com que isso aconteça. E a tecnologia também ajuda bastante, né? Porque a partir do momento que você tem a tecnologia como a sua aliada, trazendo vários eletrodomésticos que ajudam e facilitam o nosso dia a dia, né? Então, antes a gente precisava de uma área de serviço grande para poder estender a roupa. Hoje a gente tem uma lava e seca. Antes a gente precisava de uma pessoa no dia a dia da nossa casa, de uma secretária para poder ajudar a limpar a casa, porque a casa era grande. Então, a gente precisava de um espaço para essa pessoa. Hoje em dia a gente já não precisa mais, né? Porque a gente tem outras facilidades que ajudam o nosso dia a dia e que essa mudança de rotina faz com que o apartamento compacto seja uma boa escolha também, entendeu? Ele é rápido, ele é fácil de limpar, né? Você pode utilizar vários artifícios também da arquitetura para que você tenha outras experiências dentro dele. E aí, pensando nessas funcionalidades, né? Que vocês já citaram algumas, isso é muito interessante. Até para os nossos clientes do Mindset, né? E para quem já mora hoje num apartamento compacto, que dicas de arquitetura simples às vezes, né? Os clientes podem estar lançando mão nos seus apartamentos para ter um pouco mais essa sensação de amplitude, para facilitar essa vida. Vocês já falaram aí, né? Realmente do uso da tecnologia, né? Que traz um conforto e uma facilidade, né? Para essa dinâmica de vida moderna que a gente vive hoje. Mas em termos de dicas de arquitetura, cores, iluminação, o que é que vocês poderiam aí dizer para essa pessoa que já tem o seu compacto ou que vai estar se mudando daqui a pouco, o que é que ela pode fazer no apartamento para ter um pouco mais de conforto? Eu acho que um bom projeto de arquitetura consegue deixar um apartamento compacto, maravilhoso. Então, mas se você já tem o seu apartamento, já mora no seu apartamento, tem algumas dicas também que a gente pode dar, né? E que vai deixar ele ainda mais confortável. Eu acho que o uso de espelhos, por exemplo, é um artifício que a gente utiliza para dobrar o espaço do ambiente. E quando ele está bem aplicado, bem localizado, você consegue ter resultados maravilhosos. Além disso, o uso de cores claras, né? Também amplia o espaço, preferencialmente com relação às escuras. Ah, mas significa dizer que eu não posso usar as escuras? Pode também usar as escuras, mas talvez de uma forma mais pontual. Pode utilizar a madeira para poder aquecer o ambiente, para poder dar conforto e aconchego. Então, de repente, um piso de madeira, cores claras na parede, escolher um ponto apenas para utilizar uma cor mais escura. Outro artifício que a gente utiliza também é reduzir a profundidade de alguns armários. Então, se aquele armário não vai precisar de cabide, não vai precisar de um equipamento específico que precise de uma largura específica. Então, acho que a redução da profundidade daquele armário deixa mais espaço na sua sala, deixa mais espaço no seu quarto. Então, assim, eu acho que tem várias coisas que a gente pode utilizar também. A cozinha integrada é uma coisa que a gente utiliza muito. Cozinha integrada é bem legal. E, às vezes, a varanda também é integrada. E a varanda integrada também. Quando a gente pensa que, hoje em dia, muitos arquitetos já projetam os prédios pensando nesse tipo de personalização, a gente vê que já deixam cozinhas com possibilidade de integração, às vezes com a bancada americana, às vezes sem bancada, para que você coloque sua própria mesa de jantar fazendo essa diferenciação. Muitos arquitetos também deixam já prontos, e as construtores deixam já prontos, uma forma em que você pode jogar um vidro para a fachada e integrar a sua varanda, a sua sala, para ampliar a sua sala. Então, esses elementos vão fazendo com que você vá ganhando uma sensação de espaço e que fica cada vez mais confortável para as pessoas que moram nesse tipo de apartamento. Eu acho que pensar em integração do ambiente é muito importante, né? Eu acho que integrar a cozinha é o primeiro passo. Então, para quem tem apartamento pequeno, eu acho que é uma super dica. Integrar a cozinha é se utilizar dos espelhos, de cores claras, não esquecendo também aquele toque que a gente gosta de dar, como a André mencionou, que é o toque de brasilidade, que ele vai desde a arquitetura até a partir de interiores também, né? Então, trazendo cores quentes para aquecer, né? A gente tem até um livro aqui, que é a ideia de colorir para espaços pequenos, que a gente usa muito esse livro. E o ambiente, trazer cor para o ambiente traz justamente essa questão de conforto, de aconchego, né? Remete muito à brasilidade da gente, né? A fauna, a flora. Então, isso aí também é muito legal trazer. Não vou usar só cores claras e deixar meu apartamento brancão, né? Não, não é isso. É usar tons claros, mas com um toque de alegria, né? Para trazer alegria também para dentro de casa. Então, é muito importante. Gente, eu queria agradecer, né? Esse nosso bate-papo. Que bom que a tecnologia está aí e nos permitiu, né? Mesmo nessa pandemia, poder trocar essas ideias e trazer um pouco de conteúdo de um tema que tem sido tão importante, né? E tem sido até os nossos clientes quando compram os apartamentos, já compram, mas tem essa preocupação e eu acho que essas dicas de vocês podem agregar muito, né? Obrigada pela atenção de vocês, pelo tempo.